Um relacionamento marcado por brigas e agressões. Larissa Dark é suspeita de ter matado a facadas Elias de Andrade. Cansada das ameaças dele, ela o teria atraído para uma emboscada. Foi um relacionamento de dois anos. Durante esse período, sempre conturbado. Ela, Larissa, 29 anos, tem duas filhas. Uma de 13 anos e outra de 6. Ele, Elias, também dois filhos menores de idade, com outras mulheres. As crianças moram com elas. Nas idas e vindas, muitas agressões, muitas brigas. Até que a Larissa conseguiu uma medida protetiva contra Elias. Pela determinação judicial, ele não poderia chegar perto dela. E aí, a polícia até forneceu a ela aquele botão do pânico. Que é um dispositivo, caso a mulher veja que o homem está chegando perto, Ela aciona e isso liga diretamente para uma viatura policial Que vem ao local onde a mulher mora. No último sábado, à noite, Segundo relatos da própria suspeita e também de familiares dela, Larissa, que mora nesta casa, neste imóvel aqui, Que tem alguns barracões, Ela teria se cansado das ameaças de Elias. Segundo a filha mais velha de Larissa, Elias a seguiam da escola até a casa para ver onde elas estavam morando. Ela também disse que ele fazia ameaças. Falava que se Larissa não voltasse com ele, Ele ia passar a moto por cima de todo mundo. Larissa, então, com medo dessas ameaças, Inclusive, segundo a filha, Elas, moravam só ela e as duas filhas, menores de idade, crianças, Elas dormiam com um facão Embaixo do colchão Para caso ele aparecesse. Cansada de isso tudo, Larissa teria tido a ideia De atrair Elias para uma emboscada. No último sábado, eles teriam saído Para beber. Depois da madrugada, Já com o dia raiando, Ela teria chamado Elias para vir para cá, Para onde ela mora. Ali os dois teriam continuado bebendo, Junto a duas amigas de Larissa, que também estavam aqui. As duas filhas dela estavam dormindo. Foi quando a mais velha, de 13 anos, Escuta barulhos, Como se estivesse acontecendo uma briga. De acordo com o relato da jovem, da adolescente, Quando ela sai para o quintal, Ela vê os dois brigando. Nisso, o Elias teria já caído no chão, Provavelmente embriagado. E aí, quando as moças vão embora, As amigas de Larissa, Fica só Larissa e a filha. Segundo a narrativa da menina, Elias teria partido para cima dela. E quando isso aconteceu, Depois de Larissa já ter acionado o botão do pânico, Ao ver Elias indo para cima da filha dela, Ela teria perdido a cabeça. Segundo a polícia, a mulher disse inicialmente, Que o ex tinha invadido a casa dela. Porém, depois confessou que chamou ele para uma festa. Falamos também com familiares de Elias. Eles estão sem entender o que aconteceu. Mas sabiam que o relacionamento dele com Larissa nunca foi bom. Não era só ele que agredia ela, não. Eles se agrediam. Ela agredia ele, ele agredia ela. E aí acabou chegando nessa situação. Isso. A exposição à violência frequente não justifica, Mas pode explicar o ato extremo que a mulher teve. Como ela não teve um acolhimento psicológico, Ela foi nutrindo toda essa violência Que provavelmente, somada às fantasias de vingança, Ocasionaram esse crime. As marcas mais fortes vão ficar na adolescente de 13 anos, Que presenciou tudo. Eu acredito que essa criança já viva num clima traumatizado. Não deve ter sido a primeira vez que ela viu, O padrasto, o homem, o companheiro da mãe, Agredindo a mãe. E provavelmente vice-versa. Ela precisa de um atendimento psicológico com urgência. Porque ela precisa encontrar alguém que escute toda a demanda dela, Todas as dores, todo o sofrimento. A apuração dos fatos segue com o grupo de investigação De homicídios de Aparecida de Goiânia.